Sejam bem-vindos ao Inside News DC. Eu sou o Bruno Dias, da Warner. Eu sou o Luiz Celari, do canal Hero Mania. E estamos aqui na Casa Warner. A Casa Warner foi um evento que a Warner Channel fez pros fãs. Os fãs das séries da Warner e as séries dos nossos heróis não poderiam ficar de fora. Cara, tá muito lindo isso aqui. Até a Academia do Oliver aí pra treinar. Eu sou sedentário, eu não vou treinar lá. Eu vou atirar o arco ali, que é mais legal também. Tem essas coisas do flash aqui, iluminação. Tem cenários também de outras séries, de Riverdale, de Supernatural também. Tá muito lindo, cara. Parabéns pro pessoal da Warner. Ficou muito legal. E nesse episódio de hoje você vai ver sobre Oliver na prisão, mas indo pra prisão da prisão. Nível 2, cara. Ele vai pra solitária, vai ser pesado. A gente tem também... A morte do Vibe? Como assim? Mano, sério, o Cisco morreu, velho. Mas o episódio de flash, mano, pra mim foi o que teve mais informação, foi o que eu mais gostei. A gente vai falar, que tá mais... E quem é o Homem de Aço? Super-Homem ou a gente tem liberdade? Temos outro Homem de Aço, cara. É, um outro Homem de Aço. Aqui, no Inside News DC. E aí, Luiz? Episódio 3 de Flash, chamado A Morte de Vibe, The Death of Vibe. O que você achou desse episódio? Cara, foi o episódio que me deixou mais tenso de todos. Eu realmente, pelo nome do episódio, né... É, você já acha que vai ter... Puta, mano. O Cisco é o meu segundo personagem favorito da série. Nessa temporada, assim, o que eu tô gostando mais de ver é a Nora, né? Que ela tá tomando essa posição de protagonismo. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas, o que deixou tenso pra essa coisa do Vibe, cara? Porque... É, você fica na expectativa do que já vai acontecer no episódio, né? É, eles já colocam ali o nome A Morte do Vibe. O episódio começa no futuro, quando eu era criança, dentro do Museu do Flash, na galeria dos vilões. Então, e aí a gente vê ali vários vilões icônicos que a gente viu desde o começo da temporada. Tem ali, logo na entrada, o Flash Reverso, né? Que é o principal. A gente tem o traje dele, que fica no cofre do tempo, de The Flash. A gente viu o traje do Zoom de volta lá também. E também, uma curiosidade, que foi o traje do Savitar tá lá. E ele foi destruído, né? Então, pode ser uma réplica, pode ser que eles pegaram as peças e remontaram. É apenas pra, tipo, meio que... Como fosse um símbolo, um ícone dos vilões que o Flash derrotou. Mas é importante ter que mostrar no vídeo do Flash pra mostrar o conhecimento e a importância da Nora que ela sabe de todos os vilões do Flash. Então, quando ela chega no presente agora, que foi no final do segundo episódio pro terceiro, e fala que o Cicada foi o único vilão que o Flash nunca conseguiu derrotar. Você acredita, porque ela realmente tem suas informações. Ela tem toda essa vivência. O Flashback já vem pra dar aquela credibilidade pro que ela tá falando, né? E o que mais me deixou assustado, cara, é que ela falou que o Flash não conseguiu pegar, a Supergirl, o Arqueiro Verde e também a Liga. Nem a Liga. Qual Liga será essa? É a Liga da Justiça. É muito provável que vai daqui a... No futuro, eles vão se unir na Liga da Justiça. Temos informações do Crossover também que indicam isso aí, né? Os heróis em Gota. E depois, assim, então as pessoas ficam meio assustadas e cabreiras com o Cicada. Daí, o que o Cisco fala? Vamos pedir ajuda. Pedir ajuda pro pessoal que já entende. Assim, na verdade, a Nora diz que tem vários pontos que fizeram com que eles não conseguissem pegar o Cicada. E um desses pontos é que não tinha um Wells no time deles. Então, eles têm a ideia de trazer o Wells pro lado deles. Só que, qual é o Wells que eles vão trazer? Porque o da Terra 2, que era o mais inteligente, já tinha perdido a inteligência. O HR, que apesar de não ser tão inteligente, dava um apoio ali pro time na questão de estratégia e tal, morreu. Então, eles tinham que ir atrás de um outro Wells. E aí, veio aquele cara que é... Tem o cabelo branco e tal. Um alemão meio... Meio um artista plástico, estilista. Que é bem engraçado. É, ele tenta puxar o saco ali do Flash, mas ele entra pro time. Mas o Cisco fala, não, esse cara aí não... É, e aí ele mesmo indica o Sherlock Wells, que foi apresentado pra gente como o maior detetive do multiverso. Ele traz ali toda a genialidade, né, do Harrison Wells. E do Sherlock Holmes. É, porém, ele tem uma personalidade diferente. A gente vê que ele tem um certo desvio ético, moral ali, né? Apesar dele ser um gênio, ele cobra... Foi o primeiro Wells que cobrou dinheiro pro time Flash, né? Sim. Tiveram que vender ações do Star Labs e tal. E mesmo pagando, o cara não conseguiu fazer o serviço. Eu queria saber se o dinheiro vale no multiverso todo. Então, é, porque... Será que é dólar lá também? É, tipo... É, que ele vai ajudar muito também a gente vir no final do episódio a... Ele começa a desconfiar da Nora. Ele percebeu, cara. Então, assim, isso é no final. Mas antes, o Cicada continua ainda em ação. O Sherlock Wells veio pra tentar descobrir quem era o Cicada, né? Sim. E aí, ao invés dele fazer o trabalho desde detetive, ele tenta dar uma... Aquela jeitinha brasileira que a gente conhece aqui, né? De já deduzir pelo que ele tinha descoberto em outras terras, quem era o cara. Ele não fez nenhuma investigação aqui. E pelo fato de em outras terras o Cicada ser o David Hirsch... Em 37 outras terras foi o David Hirsch. Então, é o David Hirsch. Ele chegou aqui cobrando um dinheirão dos caras e não descobriu quem era. Ele só falou, se nas outras terras é também, nessa aqui vai ser. Só que, na verdade, não era. Porque com todas as mudanças de tempo, do próprio Flash, mas principalmente da Nora, o Cicada acabou se tornando outra pessoa, acabou se tornando Cicada nessa realidade. E aí estragou o plano dele de extorquirir o time Flash. Mas o próprio Cicada, ele quer ir atrás de outro meta-humano, porque é que nem o próprio Cisco fala, acho que é uma descrição perfeita pro personagem, pro conceito do personagem. Tipo assim, é um Jack estripador de meta-humanos. O Jack estripador de heróis. Então, é um ser o killer que precisa da energia de meta-humanos pra se carregar e pra continuar ou energizando o seu poder ou continuar vivendo. Daí ele vai atrás do próprio Vibe que ele vê nas fotos. Sim. Quem que ele vê junto nas fotos com o Vibe? O Joe. É, aí ele foi atrás do Joe West pra tentar obter informações, né? Ele vai até a casa dos Wests. É, então, ele sequestra o Joe lá. Então, uma coisa que me deixou muito espantado foi... O Joe não ficou assustado, ele ficou meio apático até. Ele conseguiu manter a tranquilidade ali. Ele é policial, né? Então, ele sabia dessas situações que a gente se conhece, uma situação de perigo, ele tem que mandar calma. Acho que foi uma coisa mais de perfil do personagem do que uma coisa mais de reconhecimento. Ele sabe que tá com a família dele lá, então ele tem que manter a calma. E daí, tô com um alarme, o flash vai até lá. É, o que aconteceu foi que a Ceci, como ela tem aqueles poderes telepáticos e tal, ela percebeu que o Joe tava com perigo. Tava passando medo, passando dor e tal. E aí, ela desceu lá embaixo pra ver o que tinha acontecido. E o Joe falou, não chama ninguém porque ele quer o Vibe. Ele mandou mensagem pra ela na mente, né? Só que aí, ela não é o Joe, ela ficou assustada com a situação, né? E chamou. E aí, o que aconteceu? Primeiro, o Cisco vai correndo pelo bridge dele, pelo teleporte dele. E na mesma hora, o próprio Cicada já pega ele e leva ele pra outra floresta, né? Pra um outro lugar. E aí, o flash chegou atrasado. Como sempre, o cara super velocidade chega atrasado. E aí, nós tivemos aquela coisa do Vibe tá perdido no lugar que ele não sabia onde era. Mas e quem ajuda a equipe a entender onde que o Vibe tá, o Cisco tá? Então, ele tava perdido numa floresta, né? Que o Cicada levou pra lá. E o Sherlock Wells, pela primeira vez, dá uma contribuição válida pro time, né? Quando tá todo nervoso ali. Ah, meu Deus, estamos no seu satélite. O Nevol destruiu e tal. O que a gente vai fazer? Porém, tem a questão da adaga dele que inibe os poderes. Então, o Barry, igual no episódio passado, ficou sem ter o que fazer. Foi lutar com o cara. Mas dessa vez, eu admiro a atitude do Barry. Porque se ele não fosse, o Cisco ia morrer, né? Mesmo que ele fosse apanhar, então ele conseguiu salvar a vida do Cisco. E depois, nós tivemos também a questão da Nora, né? Dela ver o Barry apanhando e tal. E daí, com as informações do Sherlock Wells, a Nora sabe que eles estão na floresta ali perto da cidade. E ela chega nela lá, junto com o Cicada e o Barry. E aí você fala, caramba, será que o que vai acontecer? Ela imediatamente pega como se fosse um bastão de energia de um explosivo. Aquelas baterias que energizam um acelerador de partículas, né? E atualmente quebra aquilo. Quando quebra aquilo, rola uma super explosão. A gente vê um outro poder do próprio Cicada que é um campo de força. É, cara, nesse episódio foi uma coisa muito curiosa também. Mais pra frente a gente vai acabar falando mais do Cicada. Mas a adaga dele não só suga os poderes. Ela tem vários poderes. Ele conseguiu voar com ela, criou um campo de força. Será que é muito provável que essa adaga, ela fica com os poderes de meta-humanos que ela absorve? Porque é muito provável. Porque é o que a gente está falando agora. No final, quando o Cicada sai, foge, ele foge voando. Então, isso eu não esperava. Isso foi uma surpresa do caramba. Falei, tipo, caramba, velho, o cara voa. Mas voltando assim, na hora joga o bastão de acelerador de partículas, acontece a explosão. Mas, puta, na hora você fala, caramba, uma explosão enorme, fica um buraco gigante ali na floresta. Chega perto, o que você vê lá? Quando chega perto do buraco. Você vê ali as coisas do Cisco, né? O óculos dele. E ali a gente, o Barry, o ator, o Grant Gustin, conseguiu passar muito bem a emoção, né? De medo, pânico. Pô, mano, o Cisco sumiu. Mas aquilo que me deixou mais feliz é que, na verdade, foi um plano da Nora. Ela tinha visto o que as baterias podiam fazer quando teve aquela simulação do Elcio ter fingido que ele morreu e tal, deixar as flores de chalá. Aí ela ficou sabendo o grande poder que elas tinham. E naquele momento que ela conseguiu, mesmo vendo o Barry apanhando, quase morrendo, que ela parou, pensou, em super velocidade, né? Pra ela foi muito tempo, mas foi milissegundos. E conseguiu traçar um plano na cabeça dela, muito inteligente, de pegar a bomba, colocar o portal de brechas embaixo, pro Cisco poder causar explosão, pra distrair o Cicada e na distração ele conseguir fugir, foi um plano genial que ela conseguiu bolar em muito pouco tempo, cara. E isso mostra a tranquilidade e a evolução da personagem. Eu fiquei muito feliz, de verdade, de ver aquilo. Não, se quem você tá falando da evolução da Nora, mais uma vez, é já o quarto episódio seguido de Flash, que é quem salva todo mundo, quem salva o dia é a Nora, é a XX. O Cicada fica satisfeito, né? Mesmo que ele não tenha chupado o poder do Vibe, ele foge voando, mas o mundo todo, o Cisco e o Vibe, a morte dele é anunciada. Então, pro mundo, sem ser o time Flash, o Cisco e o Vibe morreram. Isso é fake news, cara. Não. O time Flash soltando fake news aí. Não, mas é importante pra realmente deixar o Cicada não mais se portar em ir atrás do Vibe. Vai ser, acho, um grande artifício o Cisco ter a segurança de que o Cicada não vai mais atrás dele pra ir contra o Cicada. Ele vai ser uma arma secreta, eu acho. Esse foi o intuito deles, né? Porque a gente viu também que o Cicada desistiu de matar o Barry porque você viu que na hora que ele ia lá com a faca, um pouquinho antes dele voar, ele viu o sangue na mão? Sim. E aí no final do episódio, quando ele vai lá ver aquela criança no hospital ter uma ferida com matéria escura e tal. Mas voltando agora, o que você tá falando, no final a gente vê o Cicada chegando no hospital, não o Cicada, o personagem sem a máscara de Cicada, e a gente realmente vê que o Cicada tem uma filha. Então por isso que ele realmente não chegou a matar o Flash no segundo episódio, que ele teve compaixão ou uma empatia com a Nora. Então a gente vê que o Cicada está fazendo tudo isso, tentando absorver esses poderes dos heróis, dos neto-humanos, milões também, é muito provável para achar uma cura para a filha dele. É, a gente viu, a doutora até fala para ele que ele precisa parar e tal, parar o que ele está fazendo, ela provavelmente sabe. E ele diz que não pode porque ele ainda não dá, não tem como, a gente não sabe porquê, qual o objetivo dele, se ele está juntando aquela energia para curar a filha dele, ou se é algo relativo a ele, ou se tem alguém chantageando também. E para encerrar aqui sobre Flash, Luiz, uma curiosidade, os três primeiros episódios, o primeiro chamou Nora, o último chamou Blocket, o terceiro chamou The Death of Vibe. Se você juntar o nome desses três episódios, fica a Nora bloqueou, ou a Nora interrompeu a morte de Vibe. Então tipo, o nome dos três episódios forma o que aconteceu, que foi a Nora que salvou o Vibe. É, então, antes de começar a temporada, tinha uma teoria disso, quando foram liberados os nomes dos episódios, uns dois meses antes de começar, o pessoal começou a criar teoria, será que a Nora que vai salvar o Vibe e tal? E realmente aconteceu. Mas sinceramente, eu acredito que foi coincidência. Eles não fizeram de caso pensado. Eu acho que sim, cara. Eu acho que os títulos eles fazem esse tipo de conexão. Foi um episódio de Final de Flash, mas quinta-feira você assiste o próximo episódio e domingo, junto com todas as séries do Ironverse. E segunda, você vem aqui no canal da Warner e assiste o Inside de Heróis DC. Supergirl, Luiz. Foi um episódio que mostrou muito mais sobre o vilão, né? O episódio inteiro foi focado na origem do Ben Lockwood, que a gente descobriu que futuramente é o Agente da Liberdade. É, muita gente, tem algumas pessoas falando que poderia ser o Lex Luthor, mas não, a gente realmente no próprio episódio descobre que é o Ben Lockwood. E o episódio chama Man of Steel, Homem de Aço, que é uma grande referência ao maior apelido do super-homem. Então a gente pensa, será que vai vir o Man of Steel? Mas não, eles transformam que o Homem de Aço é o próprio Ben Lockwood. E aqui a gente está falando no Pelo Interior, como o Supergirl está extremamente alinhada aos fatos políticos sociais do nosso mundo. A questão da radicalização, a questão que como as pessoas convivem com diferenças ou convivem com certos problemas do mundo de hoje em dia, tanto de imigração como de desemprego. Então assim, o episódio começa com, claro, a Supergirl cai, e aí vem o John Jones, que fãs de quadrinhos das antigas conhecem ele como Ajax. Então ele salva ela, então é mais uma coisa mesmo que leva ela para o D.O. para que ela está contaminada cheia de kryptonita. Se ela não tiver algum tipo de contenção, ela vai morrer em poucas horas. E daí a gente vai com o flashback dois anos antes conhecer quem é esse Ben Lockwood. Sim, o episódio mostra direitinho a história dele, né? A gente vê que ele era um professor universitário que inicialmente até defendia os aliens, porque a posição de anti-alienígena dentro da família era do pai dele, por causa de tudo que aconteceu antes, né? Ele tem uma empresa que fornece metal e tudo mais, e com a chegada daquele alien que tem o metal mais, como vou dizer assim, mais forte, né? Ele é mais maleável, N-Metal, né? Que é um, pelo menos nos quadrinhos, ele é um metal de Tanagá, dos tanagarianos, os personagens, o Gavião Negro. E isso acaba valendo mais a pena para Alex Corp como incorporação, né? E a Lena então troca o fornecedor, isso acaba com a empresa do pai dele. Acaba. E por isso tem aquele ódio e tal. E aí ao longo dos anos de tudo que aquelas lutas contra o Daxamitas e do final da terceira temporada agora tiraram dele e da família dele, ele acaba mudando essa mentalidade, perde o emprego dele, vai perdendo tudo. E no final a gente vê a Mercy Graves indo atrás dele. É que foi uma junção de vários fatores, a gente vê o que você estava falando, a gente vê. No momento ele é um cara até que ele defende os alienígenas, tipo, ele tem uma fábrica, não, eles vão só assim. foi um episódio pra mim excelente pra você ver aos poucos como uma pessoa pode mudar de opinião ou as circunstâncias realmente mudam uma pessoa. Que nem, por exemplo, no filme do Batman fala, que tipo, ou você morre um herói ou você vive... Ou vive o suficiente pra acionar o vilão. É muito isso da vida, né? O próprio Coringa fala também o que basta pra você clicar a loucura pra ficar louco é apenas um dia ruim. E o bem, o que que teve? Teve vários dias ruins. Teve dois anos ruins ali, péssimos, até que eu acho que a gota d'água pra ele começar a caçar alienígenas foi a morte do pai dele. Deu o pai dele morrendo ali na usina, na fábrica que foi a vida dele, que o pai dele até fala que ele tem aquela questão de ter educação chique e tal, mas quem criou tudo aquilo foi o pai dele. Então a morte do pai dele ali foi o que virou essa coisa de deixar de ser herói e se tornar um vilão, digamos assim. Não, não é? Uma pessoa mais radical, né? Uma pessoa mais extremista. Sim. E daí a Mercy Graves e o Otis, eles começam a... eles ficam vendo ele porque ele começa a ser um ativista, né? Um ativista ainda civil, distribuindo panfletos, sendo militante, anti-alienígenas, e a Mercy e o Otis observam ele e puxam ele mais pro lado... Então... A gente já sabe o nome, né? É muito pra ver o Alex. Você disse no episódio passado que a Mercy Graves é guarda-costas do Lex Luthor, né? E também... Já foi confirmado que o Lex Luthor vai aparecer nessa temporada. Já teve diálogos da Mercy com a Lena sobre isso. E também tem uma parte muito icônica, cara, que eu acho que ilustra bem isso, que quando o Ben vai atrás da Lena de novo e ela fala pra ele toma cuidado senão você vai acabar igual o Lex. Ou seja, eles têm ideais parecidos, né? Então, no... Caso o Agente da Liberdade não seja o vilão principal dessa temporada, ele pode ter sido só recrutado pelo Lex. Não, é muito provável isso. A segunda metade da temporada eu acho que vai ter a introdução do Lex Luthor. O Agente da Liberdade ele é apenas um... Um vilão transitório, assim. Não, não é um vilão transitório. Apenas um... Uma pessoa que sendo manipulada faz pra ser um ícone, faz pra ser um símbolo dessa resistência antilenígenas ser o Agente da Liberdade. É aquela coisa do Lex não querer usar a própria imagem dele, né? Ele precisa de um mártir ali pra poder... É, porque o Lex na verdade é como se fosse o grande empresário, é uma pessoa que as pessoas até se inspiram. as pessoas do mundo em geral. Mas também, né, no final a gente vê quem salva o dia eu achei muito incrível tipo que a própria a Supergirl tá lá na V.O. quase morrendo eles precisam de uma coisa pra envelopar não envelopar, mas proteger ela. Tirar o contato dela com a atmosfera que tá contaminada de Kriptonita. Alguma coisa que separe ela. E a Lena traz aquele traje, né? Que deve ser um traje muito provável do Alex Corp. Isso é muito provável que deve ser essas coisas do... dos trajes das armaduras dos Luthers. A gente já viu algumas partes delas não na incompleta. No episódio passado, né? Ela põe meio que técnico-orgânica e eu gostei muito do design da armadura. O design de como ela abriu no corpo da cara, né? Foi muito bem feito esse efeito, cara. E é isso, foi um episódio que foi mais um episódio que eu acho que foi um título perfeito Homem de Aço mas você revertendo esse conceito do Homem de Aço sendo gente de verdade. Não, era o Homem de Aço que a gente pensou que ia ser, né? Isso me enganou, cara. Eu achei que apareceu o Superman lá e não apareceu. Então, novamente, tipo, as séries do Arrowverse construindo um grande antagonista. Foi um episódio que realmente construiu muito bem o vilão. Agora a gente consegue entender como que ele está naquela posição dele. Ele fica mais ameaçador. Tipo, claro que ele é um personagem apenas que o grande poder dele é no campo das ideias. Não é força em nada. É o campo das ideias para mudar a sociedade. É a grande questão do discurso, né? Ele consegue convencer as pessoas das ideias dele. Até a Mercy quando foi recrutar ele disse que a grande qualidade era a semelhança que ele tinha com os ditadores do passado. Ela citou Mussolini. Sim. Citou outros também. Então é importante que a gente está falando sempre aqui. Supergirl é a série mais relevante aqui do Arrowverse. É a que está trazendo mais os contextos atuais do mundo, né? Eles estão pegando essa questão dos alienígenas que são o que tem de diferente e fazendo uma analogia com o que a gente vê hoje. Então é uma série muito educativa que mostra os dois lados, né? Mostrou o lado do vilão também extremista e mostra o lado da resistência. O lado da resistência. O lado do diálogo. Então não percam Supergirl aqui na Warner. E agora aqui, Luiz, aqui, ó. O centro de tudo. A série mãe. Arrow. O episódio de Arrow é chamado Crossing Lines, Cruzando Linhas. É que em inglês esse nome Crossing Lines é usado para passar dos limites, né? Eles falam quando você vai matar alguém você vai cruzar uma linha aí e tal. E o centro do episódio foi o Oliver na prisão, né? Ele querendo saber quem é o contato ou aliado do Dias dentro da prisão ali. Porque ele estava esperando que o Brick soubesse alguma coisa sobre o Dias, né? Então ele foi lá, tirou o cara da prisão como o Brick pediu e aí o Brick solta essa. Não, não sou eu, não sei. É o demônio que sabe. O demônio, legal. Caramba, quem tem que descobrir que é esse cara? Ele começa a aliar com... Eu acho que foi o melhor episódio de prisão nessa temporada, dos três, que mostrou mais esse ambiente de prisão, essa coisa pesada da prisão foi nesse episódio e o próprio Era começa a fazer uma aliança pra encontrar esse cara que tá preso aqui comigo. Daí ele começa até a fazer uma aliança com o tigre de bronze pra que eles entram até tipo um... Parece que é um... Ele acha que vai ver o demônio ou não? É tipo um clube da luta. É, é que na verdade o Brick enganou ele, né? Ele disse que o demônio ia estar naquela sala, só que na verdade ele mandou o tigre dentro de bronze pra matar ele. E aí o Oliver conseguiu... E mais um monte de cara. O Oliver conseguiu dominar todo mundo e sequestrar, render o tigre dentro de sabre. E foi muito legal naquela parte que eles estavam indo até o clube da luta que o dentro de sabre mostrou ali que ele tem uma questão mais humana, não é tipo só certo e errado. Que como eles estão ali na prisão eles têm semelhanças também. E o tigre dentro de bronze pode ter razões boas também sem ser do crime. Ele citou também que ele salvou quando ele tava no escadrão suicida lá na segunda temporada. Que ele fez coisas boas também. Então foi uma parte muito legal de ver isso. Essa parte mais humana do vilão. E no final o próprio o Brick fala ó, o Demon não tá aqui não, cara. O Demon não tá aqui nesse pavilhão, né? Ele tá no level 2. Level 2. Nível 2. Nível 2. Que é o nível acima. Eu falei, peraí, eu deu o Erofacarmo. Pensa na hora. Se o cara foi pro level 2 eu tenho que... Ele começa a furar, né? Ele não vai matar ninguém mas ele começa a ferir e esfaquear não letalmente todos os carcereiros policiais da prisão. É, ele fez aquilo não porque ele tava louco não foi um surto ele fez consciente aquilo pra ir pro nível 2. Que é o nível mais raro de prisioneiros. Ele tem que ser um prisioneiro acima da média, né? Tem que coitar cabeças lá ser um cara que é perigoso mesmo. E outra coisa legal nesse episódio que teve também na prisão foi a luta dele com o Samson. Sim. E é legal essa rivalidade que o Oliver e o Samson que eles tinham essa rivalidade fora das telas o ator que faz o Samson ele é da WWE? WWE. 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 E o próprio Oliver já foi na WWE brigou então acho que ele já tem quando aparecem esses dois os fãs principalmente os fãs americanos gostam muito dessa rivalidade. É porque o WWE é muito popular lá, né? E também como os dois fazem parte dessa luta coreografada fica uma luta muito bonita de ver muito real, né? Aquela parte que ele pega o braço do Samson e quebra e tal porque na série ele tem aquela questão de ser meta-humano, né? que ele caiu lá no poço de coisas químicas e tal e ficou resistente à dor ficou mais forte então o Oliver tem que ter uma estratégia pra lutar com ele não é só jogar flecha ou então furar igual faz com os outros ele tem que meio que imobilizar o cara mesmo. E falando em receber poderes a gente vê fora da prisão a gente tem assim claro, o vilão tá solto e o herói tá na prisão o Dias ele pega por exemplo uma seringa tipo um super soro e fica mais forte então o Dias agora também com leve super poderes alterados. É, ele é como se fosse vai uma força sobre-humana ele tem mais força e tal e a gente viu também consolidada a aliança dele com os Logo Ball Hunters que tinha no episódio passado e agora falando de outra coisa também nós tivemos a Felicity de fato saindo da Argus, né? e se aliando a Wild Dog Wild Dog Wild Dog e a moça lá do FBI a gente Watson a Watson é ele tentou se aliar pra ir atrás do Logo Ball Hunters que até é uma que aparece se chama Silencer que é uma pessoa que tem uns quadrinhos eles capturam uma que é essa Silencer no final e a própria Watson se eu me lembro ela é meio que até por causa disso ela é... Ela sai daquela região ali eu não sei se ela sai do FBI mesmo Não, acho que por causa que ela fez por fora alguém descobriu e tirou ela do FBI então vai pro time Felicity eles descobriram quando não deu certo o plano da Felicity eles queriam trancar o Dias com os Logo Ball Hunters naquela sala pra conseguir capturar eles e a gente Watson não poderia participar daquilo porque é um ato de vigilantismo que é crime lá dentro é crime em Star City foi o FBI também e foi uma coisa meio complicada porque eu nunca tinha visto poucas vezes eu não me lembro agora de ter visto a Felicity numa situação que ela não conseguiu hackear o lugar ela tentou ali teve até um certo tempo tem aquele plot sobre os caras que tem que trocar uma obra de arte mas o problema era pra capturar uns Logo Ball Hunters que eles conseguem mas voltando à prisão o Oliver tem até um companheiro lá de cela dele que fala tipo aqui dentro vai ser muito difícil você continuar sendo quem você é um herói isso eu achei uma frase muito forte você nunca vai conseguir continuar sendo herói aqui dentro a gente fala assim e o episódio acaba ele, o Oliver sendo levado pro level 2 da prisão esse nível esse pavilhão mais barra pesada e de mais segurança máxima que tem Luiz quem você acha que pode ser o The Demon o demônio que tá preso nessa prisão bom, pelo que foi apresentado dele eu imagino que seja alguém que a gente já viu na série algum vilão conhecido ou algum personagem que não necessariamente é vilão eu apostaria vai falou de demônio será que tá ligado com os assassinos? Ligado aos assassinos? Hazal Ghul? Será, cara? Sabe que ele não morreu? Bom, o cara era o Hazal Ghul é, e pra mim pessoalmente as temporadas que tinha o Hazal Ghul foi as melhores temporadas de Arrow terceira temporada foi muito boa mas também o Luiz você falou pra mim quem poderia voltar que é até um personagem que tá fazendo falta em Arrow quem? Slade Wilson já pensou se ele é o demônio? ia ser incrível porque tem que ter um personagem de que ser toda essa expectativa é um cara que tem que ser par a par pau a pau com o Oliver com o Arrow ou Slade ou alguém da Liga isso se não for alguém novo eu apostaria num cara conhecido mesmo porque ia dar uma surpresa legal de ver o cara de volta ali, o Haas ou o Malcom já pensou se o Malcom não morreu também? vamos ver então próximo episódio quinta-feira aqui na Warner e também domingo no Domingo Heróico Arrow qual que foi a maior doideira de Legends of Tomorrow essa semana, Luiz? eles trouxeram a fada madrinha da Cinderela cara, como assim? a fada madrinha da Cinderela era a vilã do episódio eu achei que o unicórnio foi a coisa mais louca que eles iam trazer ela chega na floresta começa a cantar para os seus feitiços os caras ficam malucos o próprio Constantino fala caramba, eu não consigo com isso é demais pra mim mas sim Legends naquele espírito de sempre conquistando todos os fãs há muito tempo eles voltam a época que eles estão agora é no final do século XVII no começo da colonização americana lá em Salem onde tinha caças-bruxas onde eles matavam mulheres que caixavam por causa de bruxas e enforcavam naquela época meio da colonização americana mas medieval, né? é depois do medieval é bem depois mas é mais ou menos ali na colonização dos Estados Unidos ainda quando os Estados Unidos ainda pertencia à Inglaterra e daí a gente tem a fada madrinha porque realmente soltou todos por causa do deles quebrarem a linha do tempo não, do vilão que capturaram o vilão da temporada passada disparou todos os demônios o portal dos demônios foi aberto em várias épocas do tempo então nessa agora eles estão aqui em Salem no final do século XVII e tem a fada madrinha que é uma das vilões mesmo só pra resumir tudo no final o Constantino consegue pegar ela ele fala assim cara, eu ela sempre tem um host um host pra usar os poderes a fada madrinha que era uma garota que eles conseguem ajudar mas o Constantino ele quer virar o host da fada madrinha porque ele quer mais poderes ou mais artifícios mais defesas contra esse grande demônio que tem atrás dele ele queria ter ela como um trunfo ele como sendo host ele ia ter que realizar os desejos dele dar apoio só que ela preferiu ir pro inferno do que ajudar o John na nova ameaça você está perdido muito mais que eu você está amaldiçoado muito mais que eu o Constantino pega faz o o portal dele lá pro inferno e manda lá pro inferno cara, tipo o Legend derrotou a fada madrinha do Disney quem será o próximo agora? não sei falando sobre outras loucuras também o Electro e o Mickey viraram porcos é, mas pro Mickey combinou bem mas o Legend sempre divertido e como a gente está falando o Constantino deu uma outra cara pra série Luiz personagem da semana das nossas séries quem que você destaca o personagem da semana? pra mim de todas as séries a personagem da semana foi a Nora porque ela conseguiu resolver bem os problemas que ela tinha né, daquela coisa de ela ter estragado a linha do tempo ela queria consertar aí depois ela conseguiu respirar e salvar a vida do Cisco que isso pra mim já contou tudo o Cisco é o meu personagem favorito e por isso eu escolhi a Nora porque ela salvou o Cisco ela bloqueou a morte dele sim, boa escolha mas pra mim o personagem da semana foi o Ben Lockwood o Agista da Liberdade um vilão assim que qualquer pessoa poderia ter se tornado esse vilão então pra mim e ainda mais ele criar uma outra vertente do personagem que é dos quadrinhos o Agista da Liberdade pra mim o personagem da semana foi o Ben Lockwood Agista da Liberdade boa escolha cara parabéns e agora chegamos a parte do quadrinho da semana o que você separou o pessoal aí Bruno? não, então sempre a gente faz um HQ um quadrinho que tem uma relação com nossas séries com os episódios da semana e como a gente está tendo o Constantine em Legends of Tomorrow o quadrinho da semana pra mim é o Dark que tem aqui no Brasil pela Panini e tem as histórias da Liga da Justiça Sombria da Justice League Dark pra você que realmente acha estranho porque o Constantine ele começou nos quadrinhos da Vertigo começou com um quadrinho adulto com histórias bem mais de drama pesadas e densas e você fala caramba o Constantine dentro de uma equipe divertida leve não, mas assim isso desde os anos 52 mais ou menos o Constantine entrou dentro realmente do universo DC corrente e formou uma Liga da Justiça com personagens místicos da DC então se você quiser ver como o John Constantine trabalha em grupo de heróis leia os quadrinhos da Liga da Justiça Dark que tem aqui no Brasil nas edições Dark que sai aqui na Panini Comics então pra você que quer conhecer mais o personagem que vai estar muito presente em Legends agora é muito importante é muito legal você conhecer essa parte de trás de como o que eles se baseiam pra criar a série eu gosto muito e como o Constantine se incorpora no universo DC não no universo adulto que ele estava meio quase que isolado como ele entra ali no universo principal mesmo dos heróis no convívio são outros personagens que ele formou a Liga da Justiça Dark mas assim é legal você ver o Constantine dentro do universo DC quadrinho da semana Liga da Justiça Dark então é isso Luiz mais um episódio de Inside Heroes DC chegamos ao final estamos aqui na casa da Warner eu me diverti muito aqui cara tem o Chrome aqui do Flash tem a flecha do Arrow ali pra atacar nossa é muito legal tá muito divertido aqui de verdade é muito legal aqui ó Supergirl Arrow Flash nossas séries do Garuva e aquela experiência de você fingir que é Supergirl ali coloca o Guia VR e tal nossa muito louco é muito importante você que quer saber que está aqui no nosso canal da Warner a gente tem aqui no nosso canal mais conteúdo sobre a DC nós temos mais de 80 vídeos sobre a DC aqui no chamado Domingo Heróico que cada vídeo trata de um assunto o próprio Luiz já participou de vários eu estou em alguns aí cara assiste aí que você vai achar assiste todos alguns você vai ver então aqui mesmo a gente já coloca aqui na descrição a playlist ou aqui mesmo você procura tem vários vídeos sobre a DC então você pode fazer um intensivão sobre a DC faz maratona aí põe na playlist e vai vendo aqui no nosso canal no Youtube e também nessa quinta episódio de Flash Arrow e no próximo domingo você assiste todas as séries do Battle of Wars juntas Flash, Supergirl Arrow e Legends e estreia de Supergirl e Legends também você vai pegar na primeira vez ali dublada aqui no Brasil e você volta aqui na segunda pra discutir com a gente as suas teorias e críticas o que você acha disso e valeu Luiz valeu até o próximo Insight dois e três assim ol e Legenda Adriana Zanotto